Cariocas MCs Reggaeton Brasileiro Já não tem desculpas Ela saiu com a amiga Pra rebolar a bunda Porque um homem a enganou Está gostosa e avusa Cansou de ser boazinha Agora é lá quem brinca Porque um homem a enganou E já não está mais sentimental Disse que por outro homem não chora Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonta Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com o triste Fingindo que é possível amar Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonta Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com o triste Fingindo que é possível amar Me liga e chora Chora, me liga Pede paz e logo briga Quando toca a canção Bate aquela depressão tonta Maluca ela começa a me ligar Me liga, me liga, me liga Chora, me liga, chora, me liga Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonta Bate uma depressão tonta Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonta Chorando ela começa a ligar Chora, me liga, me liga, me liga, me liga Chora, me liga, me liga, me liga, me liga, me liga Fingindo que é possível amar